Fui convidado pra uma farra No interior era festinha com as meninas Aí eu dei valor, uma batida diferente Não saiu da minha mente Era rave, piseirão e o clima ficou bom Bora, plana, senta, teira, brilho e quergo a barra Bora, plana, senta, teira, brilho e quergo a barra Eu fiquei invocado, agora eu vou é pro bar Eu fiquei invocado, agora eu vou é pro bar Eu fiquei invocado, agora eu vou é pro bar Eu fiquei invocado, agora eu vou é pro bar Eu fiquei invocado, agora eu vou é pro bar E agora pra cantar com o Santo Fizeiro O nosso amigo Léo França Tamo junto, Santo Fizeiro Me convidaram com a farra No interior era festinha com as meninas Aí eu dou valor, uma batida diferente Não saiu da minha mente Era rave, piseirão e o clima ficou bom Bora, plana, senta, teira, brilho e quergo a barra Bora, plana, senta, teira, brilho e quergo a barra Eu fiquei invocado, agora eu vou é pro bar Fiquei invocado, agora eu vou é pro bar Eu fiquei invocado, agora eu vou é pro bar Eu fiquei invocado, agora eu vou é pro bar Eu fiquei invocado, agora eu vou é pro bar Eu fiquei invocado, agora eu vou é pro bar All I'm gonna say is that they don't really care about us All I'm gonna say is that they don't really care about us Seis! Seis, pô! Seis! 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 Caralho! Uma batida diferente Não saiu da minha mente Não é, mamãe! Eles fizeram, que eu fiz e ficou bom Puxa, 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 puxa Seis, puxa, puxa